ou seja, 90% desses municípios mineiros. Só na regional de Goiás, hoje nós temos demanda para a abertura de outros sete escritórios e ampliação de equipe em outros quatro municípios. Poderemos aumentar cada vez mais ainda essa capilaridade. A estrutura da nossa empresa, nós temos a unidade regional, uma das 32, que é representada pela figura representativa do gerente de regionais, tem coordenadores técnicos regionais, apoios administrativos regionais, assistentes e serventes. A serviço dos SLOC, o SLOC é escritório local e a UREG, unidade regional. Portanto, senhores, quando a gente vê uma equipe trabalhando em Itabeira, representada pelo Mauro, pelo Lucilene e as colegas dos escritórios administrativos, é a ponta do iceberg. Toda a estrutura a nível regional, estadual, da EMAT em Belo Horizonte, está a serviço dos municípios. Portanto, a gente agradece muito e vamos passar agora para a segunda parte, que é os resultados do escritório local. Obrigado. Dando continuidade, o Agostinho já falou que o escritório local aqui de Itabeira, ele é vinculado a Goiães. E no escritório local aqui é composto pela equipe técnica, que seria o Mauro, na parte agropecuária e eu na parte social. E tem mais duas, assistente administrativo, auxiliar administrativo e mais uma servente. E a gente conta ainda com esses equipamentos aqui em Itabeira, no escritório local daqui, que é um veículo, três computadores com internet, uma máquina digital, receptor de GPS e um nível topográfico. Pode passar. O objetivo da EMATER qual que é? É a questão da inclusão socioeconômica e produtiva, aprimoramento técnico para produção e agregação de valor dos produtos rurais, da área rural, inserção da agricultura familiar no mercado, gestão dos empreendimentos familiares e coletivos, segurança alimentar e nutricional, preservação do meio ambiente e educação ambiental, e organização e fortalecimento das formas associativistas. Obrigada. Então, assim, antes de entrar nas ações, falar um pouquinho a respeito do perfil do município. Aqui em Itabeira, a população total é de 109.783 habitantes, e desse total, 7.463 habitantes estão na área rural de Itabeira. O que representa 6,79%, que é um número de pessoas que precisam de apoio, precisa que as políticas públicas, que as tecnologias sejam levadas até eles. Lucilene, só te interromper um pouquinho. O sistema acrescentou mais três minutos, automaticamente. Tá, tá ok. Passando rapidamente, gente, a questão dos produtos. Os produtos da região são esses que estão expostos aí, e tem outros relatos que a gente não conseguiu localizar, são produtos informais, como produtos processados, quitanda, doce, são produtos que precisa também que a gente leve melhoria, para eles estarem aperfeiçoando o trabalho deles. Os parceiros são esses, a Secretaria Prefeitura, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, Associações de Produtores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. No ano de 2012, no ano passado, os agricultores familiares que foram atendidos através da IMAT, até aqui no município, foi de 321 pessoas, demais agricultores, 81, público urbano. Cinco, foi o que foi relatado, aí não contam os que ligaram, tem outros atendimentos que não estão relatados. E escolas rurais, foram seis escolas atendidas. Os grupos e organizações assistidos no ano passado, alguns deles são associações de produtores rurais, de produtores de agricultura familiar, um de agricultores familiares e outro de apicultores, associações comunitárias rurais, foram 11 que foram assistidas pela IMATER, associações de artesãs, uma, que está tendo o acompanhamento da IMATER. A gente acompanha também o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem um aqui no município. Grupo realizando compra coletiva, que a gente acompanhou, dois grupos. E grupos de produção realizando gestão coletiva, agroindústria e outros grupos. Foram três que a gente foi acompanhando. Bom, em relação ao programa de aquisição de alimento, que é um programa que tem aqui no município, onde o governo federal compra produtos da agricultura familiar e repassa para entidades aqui do município. Ano passado foi feito um projeto que atendeu 11 instituições sociais aqui no município de Itabira. e 37 agricultores familiares foram beneficiados, comercializaram através desse programa. O valor que foi captado através desse programa foi de R$ 150.069,93. Outro programa também presente aqui no município, que a gente apoia, acompanha, é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, o que é? Tanto as escolas municipais como estaduais são obrigadas por lei a comprar no mínimo 30% dos produtos da agricultura familiar. Então, do recurso que vem do FNDE, 30% tem que ir para a agricultura familiar. E ano passado a gente elaborou 17 projetos para as escolas de rede municipais e estaduais. Foram beneficiados 17.500 alunos, o total juntando municipal com estadual. 44 agricultores familiares comercializaram através desse programa, venderam seus produtos através desse programa. E foi captado, por esse projeto do PNAE, R$ 441.935,00. A gente podia pular para o último quadro para a gente se encerrar, porque tem mais informações, infelizmente não vai dar para apresentar todas. Alguns programas como Minas Leite, o Programa do Queijo Artesanal, pode passar. O Programa de Desenvolvimento da Apicultura, do Artesanato, que a gente acompanha, pode passar. Tem também os eventos, a Semana de Curso, a Semana do Produtor Rural, a Exposição, a gente trabalha com a divulgação dos produtos, os fóruns do desenvolvimento rural. Olha, esses dados aí são interessantes, que são os projetos que a EMATER participou em termos de captação de recursos. Financiamentos na área rural, a EMATER elaborou 33 projetos, onde 23 foram aprovados, com a captação de R$ 892.000,00. O Programa Minas Sem Fome repassou recursos da ordem R$ 2.598,00, do Estado. E os dois programas que a Lucidente citou, o PAA e o PNAE, graças às nossas parcerias, aos nossos apoiadores, nós conseguimos captar R$ 1.487.000,00 para o município. Esses são os repassos que a EMATER faz para o município, para manter a equipe, manter os escritórios locais. Um dado que chama a atenção, a tela cortou, dos recursos diretos e indiretos que a EMATER aplica no município de Itabira, soma R$ 731.000,00, enquanto a partir do município repassa, através de convênios, R$ 152.000,00. Pode passar? Pode passar esse gráfico também? E é interessante a gente observar essa última linha aí, que para cada real aplicado pelo município, o serviço de assistência técnica e assistência rural da EMATER reverteram R$ 13,53,00 para o município. Isso somando todos os recursos investidos pela própria EMATER com aqueles recursos que a gente participou na captação. Para fechar, a gente queria agradecer os agricultores e demais parceiros, inclusive essa casa, e dizer que a EMATER, aqui em Itabira, através da Lucilene, através da minha pessoa, das nossas colegas de trabalho, da nossa equipe que está por trás, a Unidade Regional, está à disposição para maiores esclarecimentos e continuar a discussão de projetos nessa nova legislatura, nesse novo governo que está se iniciando. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Senhor presidente, com a palavra o vereador Pacelli. Eu queria cumprimentar aqui, em plenário, o ex-vereador Edson Tomás, a imprensa e a todos presentes. Eu conheço o trabalho do Mauro e da Lucilene, realmente é um trabalho de grande importância para a nossa cidade. O Mauro contribui muito, principalmente para os pequenos produtores, aonde a gente vem vendo, eu venho acompanhando algum trabalho dele e da Lucilene, que vem contribuindo com o orçamento familiar. Então, assim, eu quero dar um parabéns, sabe, à equipe da EMATER, porque eu tenho acompanhado alguns trabalhos, e é assim, grandioso, tá? Obrigado. Senhor presidente, a palavra é do lado. Senhor presidente, eu também quero parabenizar a todos a matéria aqui na pessoa do Mauro, e dizer para você, Mauro, a satisfação que a gente tem, de estar sempre junto, você que é uma pessoa que está sempre nos apoiando, lá no Tuvo, em Poema, em toda a região, e juntamente lá com a Secretaria de Agricultura, a gente tem o prazer de estar junto, estar sempre junto aí nos cursos.